Eu, antes de ser juiz, eu fui empreendedor empresarial. Antes de falar sobre esse assunto, é importante a gente distinguir que empreender, pessoal, não é só criar empresas. As pessoas pensam que empreender é criar CNPJ. Antes de criar CNPJ, você tem que primeiro empreender na vida. Mas você pode empreender como profissional liberal mesmo sem ter empresas. Claro. Como dentista, como advogado. Eu fui um advogado empreendedor mesmo sem ter empresas. Você pode empreender no setor público. Eu fui um juiz, um funcionário público empreendedor. Você pode ser um empreendedor social. Você pode empreender no CNPJ dos outros, que é o intraempreendedorismo. Ou empreendedorismo interno. Empreender é uma mentalidade, não é? Porque empreendedorismo, antes de criar empresa, é atitude, é ação, é estado de espírito. É mentalidade empreendedora. É isso. Você está sempre criando coisas, você está sempre fazendo acontecer. Eu digo no meu livro Arte de Empreender, que é um dos livros que eu tenho sobre empreendedorismo, que empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Então, eu antes de empreender empresarialmente, eu procurei primeiro empreender na minha vida, acreditando em mim. Segundo, eu empreendi como advogado. E depois eu montei uma empresa, montei uma empresa de cobrança, janguei a cobrança. Infelizmente, por conta das crises econômicas do país, Passamos por vários, né, mas passamos por 15. A empresa cresceu, depois caiu por conta daqueles planos econômicos do governo. Passamos por 15, né? Nossa Senhora. Muitas crises econômicas. Então, eu empreendi empresarialmente, primeiro como advogado, depois criei uma empresa de cobrança, montei um CNPJ, e aí, por conta das crises econômicas, a empresa não deu certo. Eu comecei a ganhar dinheiro, depois ficou difícil. E aí, eu resolvi ser juiz federal. Eu tracei uma meta de estudar durante três anos, seis horas por dia. Em dois anos, eu consegui ver o programa do concurso três vezes. Depois de reprovar em diversos concursos, até porque eu sempre digo que na garupa do sucesso, cavalga sempre o fracasso. Eu comecei a fazer e reprovar, depois quando passei, passei em vários também. Então, eu assumi o cargo de juiz federal. Já tinha exercido a função de empreendedor profissional liberal e também de empreendedor empresarial, porque eu já tinha uma empresa. Então, essa bagagem não te ajudou? Eu vi os outros lados. Eu não fui apenas um juiz que não passei por experiências. Eu passei por experiências empresarial. Isso não te ajudou? Me ajudou bastante. Tanto é que eu procurava ver realmente quem era que tinha razão. Porque as pessoas, especialmente na Justiça do Trabalho, porque eu fui juiz federal do trabalho, as pessoas ficam protegendo muito o empregado. Quando, na realidade, você não tem que proteger o empregado. Você tem que proteger quem tem razão. Quem tem razão. Então, na minha ódica era, alegou, não provou. Quem tem ônus da prova é quem alega. Essa história de que o hipo é o suficiente porque é empregado, ele é a parte mais fraca, é empresário. Não. Porque existem muitas reclamações, muitas ações mentirosas. Você sabe disso. Existe. Chamadas. E levam aquelas testemunhas empresariais. O que é testemunha empresarial? Testemunha falsa. Vai só mentir lá. Então, eu realmente, por ter passado por uma experiência de empreendedorismo empresarial antes de ser um juiz, eu via os outros lados. Isso me ajudou bastante. Eu acho que a Justiça do Trabalho já melhorou muito do que era antigamente. Tem muitos juízes novos hoje que têm essa sua mentalidade. E isso tem ajudado bastante. Porque também mudou um pouco o olhar do empreendedor. Quando eu comecei a empreender, eu nem falava que era empreendedora, porque todo mundo dizia que empreendedor era um explorador, que explorava as pessoas. Era um pensamento todo errado. Hoje, graças a Deus, as pessoas percebem que o Brasil é o que é por conta de tantos empreendedores que estão aqui acreditando no país e investindo seu tempo, dinheiro e vida em cima de construir coisas que, no final, dá emprego e gera renda. É um empreendedor, especialmente empresarial, que gera riqueza, renda, trabalhabilidade e empregabilidade. Os leigos, os neófitos, ficam achando que quem gera riqueza é o governo. O governo não gera riqueza, o governo só come riqueza. É riqueza criada pelos empreendedores, por nós, pelos empreendedores empresariais que, através do setor produtivo, paga o imposto, o governo pega o imposto e, às vezes, nem usa devidamente como deveria usar. Outro dia, eu postei uma frase, uma fala da Margaret Thatcher, que ela já dizia que o governo não gera renda. O governo não gera nada. O dinheiro que o governo gasta é seu dinheiro. Ele pega um pedaço da renda que você gera, pega esse dinheiro e faz a gestão do seu dinheiro. Se ele tem que fazer a gestão direito, porque o dinheiro não é dele não, o dinheiro é seu. Então, o governo não gera riqueza, não gera renda. Aí, as pessoas têm que mudar essa mentalidade de que o empreendedor empresarial é nefasto, é ruim, é isso, é explorador. Ao contrário, é ele quem gera riqueza, é ele quem faz com que o país cresça. Por quê? Paga imposto e o governo pega o imposto e vai exercer as oportunidades. Sim, mas acho que isso mudou hoje. Está até na moda, né, empreendedorismo? Tem muita gente falando que está na moda o empreendedorismo. É, eu acho que empreendedores de sucesso hoje estão virando artistas. É quase uma celebridade. É, porque as pessoas passaram a se inspirar nos empreendedores. Eu, por exemplo, tenho chegado em diversos recintos e as pessoas param para tirar foto comigo. Eu fico satisfeito com isso, porque além de ter sido um empreendedor, ter criado muita coisa já, muitas empresas. De sucesso, né? No Grupo C, a gente tem quase 13 mil colaboradores. Eu tenho procurado inspirar as pessoas e dito a elas, né, através das redes sociais, que é um instrumento fabuloso, que é a internet e as redes sociais, que é possível você sonhar em empreender e transformar seu sonho em realidade, né? É possível você sonhar em criar uma empresa e criá-la, né, desde que observe os princípios transcendentais para uma vida humana digna, ou seja, faça as coisas com honestidade, com transparência, com integridade. Que apesar de ser difícil empreender empresarialmente no Brasil, o Brasil é um país de oportunidades. Cheio, né? É um país onde pessoas como nós, que viemos de baixo, podem chegar ao ápice, né? Eu falo que quanto mais problema tem, mais oportunidade aparece. O empreendedor adora problema para resolver. Para entender é resolver, né? Resolver problema. Para resolver coisa, você resolver problema.